Música Ora boas pessoal, hoje trago-vos aqui um jogo beta, que é o Verdun Verdun é um jogo First Person Shooter Ora, cá estamos de volta após ele fazer o update Vamos ver aqui o audio Bem, vamos então entrar, temos o modo single player O modo, peço desculpa, este jogo é só multiplayer Este é o modo free for all e o modo equipa Vou experimentar o modo equipa Vou escolher aqui, o que é? Ou esta ou esta? Abilidade, disciplina, deflação Vou para esta, parece ser mais fixe Encontro um jogo, está a carregar Cá estou eu Alemães contra franceses Estou na squad aqui, sete Somos todos os alemães Pelo visto já estava a jogar e não tinha reparado Os gráficos deixam um bocadinho a desejar este jogo É sim um bocadinho Merdum O Verdun é sim um bocadinho merdum Mas Corre quase um coca como todo outro, certezinha Ora, não vejo ninguém Oiii Vamos chegar a ver se eu tenho aqui algum garamal Acho que não matei Será que será da minha tima? É da minha tima ou não? Deve ser É da minha tima Se não Oiii Gostei Popo É la Logo agora tinha morto um Piu Alemães Bora lá pessoal Bora lá germans Vamos matar os francius, pá! Bora matar os francius, pessoal! Rambo Style! Ei! De pistilinha não dá! De pistilinha não dá com nada! Eu gostava era de poder mudar de arma! Opa! Está tudo armado! Eu sou a única armada em parte, pistilinha! Há aqui um tiro 3x! Está ali um francius! Menos um francius! Ahhh! Mais uma vez foi morto! Mais uma vez foi morto! O que é que eu presto com isso aqui que eu não percebi? Comendo! Está até por usar isto? Ui! Não! Não me parece que seja assim! Não me parece que seja assim! Há muitos que andam só de pistilinho também! Ah! Estás! Estás! Malendo! Estás! Vamos correr aqui para o adversário e ver se ninguém me mata! Estás! 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 Não posso estar muito fora das trincheiras! Estás! 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 Gostava de poder roubar uma arma Pimba! Quem manda a pitar? Pitei lixar! Vamos logo a T-10 Já foi! Gostava de poder roubar uma arma Ainda vi Ainda vi! Pimba! Já foi-se também Esta pistolinha que não dá com nada Move here To move here Fim Onde é que eles andam? Onde é que eles andam? Estava aqui em um cara Um francio! Onde é que eles andam? Já estás! Oi! O homem francioso Ah! Reload! Hahahaha! Mas morreu também! Cometeu suicídio O que é que eles estão? Uma linda festa! Coi! Não dava para poder uma sniper agora Os amigos que é uma Sniper, como é que é? Dá Sniper para poder agir ou não? Um Franciúl! Aguenta lá, vai! O que é que estou vindo? Menos um! Que curtiditos! Tentar ir para o outro lado! Tentar ir para o outro lado! Parece-me bem por aqui! Chavalo, assustaste-me! Oh no! Bimba! Bimba! xixi, matei-se um morso, é a vida Está a atacar, meus amigos. Está a atacar. Já foi. O bloqueio é este. Ai, quase quero uma double kill. Double kill! 9-12. Não está mal. Subi aqui as escadinhas, não? Corre! Ai, eu quando o vi morrer. Já me cortei todo. Assim não dá, meus amigos. Assim não dá. Não dá. Headshot. É, ao menos não sou o único ainda de pistolinha. Há aqui mais. Pum! Já foste. Penso que acabou o nível agora. É. Fiquei em que lugar? Em terceiro. Não está mal. Ora então agora, vou experimentar a entrar em free for all. Livre para todos. É. Tudo que mexe é paquinar. Vou ser alemão. O que mais? Aqui o meu kit. Pode ser. Siga-te ouvindo. Oh! Snipadas. Olha aqui um. É. A chute da morte. Tem um alto patrocínio. De balas de Casimiro. Se não depois de tapou. É mesmo mesmo um tiro. Oi? Não se pode ter tudo, não se pode ter tudo, meus amigos. É a vida! Sei lá vi, olha que me dá a gente em cima de mim. Pimba! Snipers! Carvalho! Snipers até a casa do caralho! Ziga pra bingo! Sempre pra viar cartucho. Eita, vale um gajo. Não pode ser. Não pode ser. Pimba! Pimba! Acho que tem fio! Ah! O gajo vai te dar dois sem querer. Não tá mal! Acho que o gajo tem que estar sempre a tomar atenção. Pau! Andamento! Pinto! Vá a pescá-la! Vá a pescá-la! Estresse respawn killer, pá! Oeste novo vem estamos muito quietinhos mesmo sim. Pra aqui... Deze de novo. Oita que Здá. Vá, vós. Não fujas. Pumba! ...Vá, vós. Vamos esperar... Bimba! Ritopatografia! Cacho-te bem, amigo! Cacho-te bem! Cacho-te bem! Cacho-te bem! Use your daddy! Bumba! Parece o Rambo! Há aqui um! Oh não! Ui 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 ui! Ui 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 ui! Onde é que a pecinha? Ui ui ui! Próxima vez não me coço! Próxima vez não me coço o nariz! Ah, mais um respawn killer como é! Ui ui! Vou ver que pacinhas! Aaah, foi mais rápido que eu! 100 segundos meus amigos! 12-5! Ah, o primeiro tem 164. Está de frente pá. Oh amigo. Está de frente pá. Caraca. Oh meu amigo. Acho que eu não percebi. Vou ter de esprender o meu gajo. A segunda vez que eu te disparo neste gajo, eu não o mate. Não me diga, só tem cheaters nesta merda deste jogo. Aqui no merdum. Meus amigos, não cheatem no merdum. Deixa o merdum jogar. Fica aí, motherfucker. Bora lá. Não morras que vou te matar. Ah, apanhas-te-me de lado pá. Pumba. Este homenzinho já faz a curvada disparada. Então. Fez muito rança. As partensão. Oito. Que és ver? Entraveses pá. Mas comem mais rápido. Espera por mim pá! Ah, agora foi o mesmo Ranser. Tem um gajo a matar-me. Bem, foi Ranser agora. Também amarei. Ah pá, aqui um tipo de... Com licença. Chamei-me no reload. Quer dizer, pah, esta em primeiro lugar é o tal cheater, pah. Digo, é que seja cheater. Coitado rapaz, pode até não ser. Isto é fixe a correr para separar eles. Pum! Mais um tiro, mais um pardal. Isto é que alguém tem um pacmanade. Isto... Espetáculo. Fala que seja curva, pá. Morre! Isto é que vai ficar por favor. E é mesmo em cima do gajo, meus amigos. Amigos, vou voar, velhote. Ixi, são mais que as mães. E não se pode ter tudo, pá. Matei três, foi bom. Morri. Temos uma grande matança aqui, meus amigos. Entrem aí para achem de vos limpar o saco também. Homem entrou. Ah, estavam atrás de mim. Isto não pode ficar parado. Ei, homem lá. Estavam mesmo atrás do gajo. Vamos lá ver aqui os gajos paradinhos. Se não pois ninguém. Obrigado? Tenteis dito a música. Estou promovido, pá. Olha isso. Promote-te. Promote-te. Dá para aqui um gajo que eu estou com cinco de tiros. Não me diz que isto é para ficar. Não dá nada. Quero ver. Só algumas armas aqui é de faca. Só algumas armas aqui. Ui. Pau. Tem que ter porque a prenda aberta. Opa! Limpei os dois. Levemos uma roquetezada. Vinte e sete quintos, não está mal. Escusa-me lá. Shhh, parece o Clint Eastwood. Quinto terceiro lugar. Nada mal, meus amigos. Nada mal. Que grande game. Sim senhora. Instrumento do hino. Opa, tão bom. Promovido, sim senhora. Nada mal, nada mal pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem os vossos comentários e sugestões para os próximos vídeos. Metam um gostezinho no vídeo se possível e subscrevam o canal pessoal. Até a próxima e vou trazer mais novidades depois. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.